O curso é muito interessante para o processo, principalmente para a formação de líderes, das pessoas que já são líderes, porque ele é muito assertivo nos conteúdos de desenvolvimento de pessoas, de equipe, trazendo os conceitos de coaching como uma postura coaching para a liderança, para a gestão de pessoas. Eu acho que isso é muito interessante. A sociedade latino-americana é uma escola muito séria e eu acho que uma das características que é muito diferencial na SLAC é que os instrutores têm uma experiência com o mundo corporativo. Então, mesmo trabalhando diversos cursos dentro do conceito da linha e da metodologia coaching, eles trazem muito para uma linguagem do que é o dia a dia das corporações. Eu acredito que nesse curso a gente consegue desenvolver essa habilidade de virar a chave para cada uma das dimensões. Então, em que momento eu tenho que ter uma postura coaching para a gestão da minha equipe? Em que momento eu preciso, de fato, atuar como gestor? Então, por mais que pessoas que tenham experiência como liderança dentro da parte de gestão conhecem esses universos, têm a habilidade de lidar com pessoas, mas o grande desafio é em que momento eu devo usar a minha flexibilidade ou mudar a chave ou meu estilo de comportamento mediante a situação que é proposta. Eu acredito que o Sullivan, como palestrante, ele tem uma característica de alta responsabilidade. Ele é muito responsável porque ele busca o conteúdo, passar o conteúdo com propriedade, separando os conceitos, se preocupando muito com o aluno, com o líder que está ali dentro da sala de aula, tentando se desenvolver. Há um alto comprometimento no desenvolvimento individual, apesar do grupo ser grande, mas há um comprometimento muito grande com o desenvolvimento da pessoa ali em sala de aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto